10 minutos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conhecer as notícias e sintomas do câncer de mamas pode ajudar a lidar com problemas antes de que impacte a sua saúde. Deseamos exultar a mulheres a fazer autoexámenes de mamas mensais para ajudar a localizar as massas potencialmente cancerosas antes de que se propague a outras partes do corpo. Além disso, visite seu médico regularmente e lhe pode perguntar sobre fazer uma mamografia pelo menos uma vez a dois anos depois dos 45 anos. Ignorar as notícias do câncer de mamas pode levar a problemas de saúde muito grave. Assim que é importante que sepa como detectar os sintomas do câncer de mamas. Ajudar a aprender sobre as notícias de mamas de cáncer de mamas. Outra solución real de Amerigroup. Para saber mais sobre Amerigroup, llame a 1-800-600-4441. Ou vá a myamericroup.com-md. Amerigroup.